Salve rapaziada, passando o começo desse vídeo pra tá dando uma notícia boa pra vocês Eu vou fazendo uma rifa, pra quem não sabe, uma rifinha aí de um PC Gamer mais dois monitores 165hz É quase 10 mil reais de premiação pra vocês e é 70 centavos pra comprar cada bilhete Quanto mais bilhete vocês comprar, mais desconto vai ter Eu vou tá mostrando aqui um pouquinho do site, um pouquinho das regras ali e tudo mais pra vocês Mas são três ganhadores rapaziada, dois monitores 165hz e um PC Gamer top que roda tudo Já otimizado, já montado, tudo Aqui rapaziada, esse daqui é o site da rifa tá, rifa digital, tudo bem organizadinho tá, tudo bem montadinho Aqui tá a descrição, certo, aqui mostra o PC Gamer, dois monitores Tem três formas de vocês ganharem rapaziada, como eu falei são três ganhadores Se tu tirar o número premiado, o bilhete premiado de número 2170 Tu comprou um bilhetinho só, tirou 2170, automaticamente tu já vai ganhar um monitor 165hz que vai ser entregue antes da rifa acabar Aqui tá a config do PC, é um PC muito bom, já tá todo configurado, testado, roda qualquer jogo tranquilamente A segunda forma de vocês ganharem é o outro monitor também, que é o top comprador da rifa O cara que mais comprar bilhetes aqui da rifa, ele vai tá ganhando automaticamente Quando a rifa acabar, ele vai tá ganhando aqui o segundo lugar com um monitor ASUS 165hz também, que é um monitor top Certo rapaziada, por enquanto o top 1 é o Matheus, por exemplo, bota aqui 1302 números Pra ficar em primeiro, você iria gastar aí 732 reais Lembrando que cada número é apenas 70 reais, comprar aí ó, 10 números é 6 E vai ter desconto, entendeu? Quanto mais número vocês comprar, mais desconto vai ter, então vale muito a pena E a primeira forma de ganhar, claro, é o PC Gamer, né, que todo mundo aí quer Só comprar aí os numerozinhos e na data de sorteio vai ser sorteado, né, o número aleatório E aí quem ganhar, a gente vai entrar em contato via WhatsApp, tá rapaziada? Depois que vocês comprarem, depois que vocês colocarem aqui quantos números vocês querem Vocês clicam aqui em reservar, vocês botam o nome completo, e-mail e telefone, tá? Porque a gente vai entrar em contato pelo WhatsApp Então rapaziada, é isso, agora aproveitem o vídeo, tamo junto E deixa um likezinho aí, comenta Vai ser o primeiro link da descrição, ou dos comentários, ou dos dois Então, aproveitem essa rifa antes que ela acabe Se vocês querem saber quanto por cento tá essa rifa, me acompanhem lá no Instagram e na Twitch Só colar ali no meu chat da Twitch e perguntar que eu falo ali ao vivo com vocês Beleza? Tamo junto, vambora! Eu te recomendei vídeo de dicas porque eu acho que tu já viu Se não viu, não viu Seja, tá aqui em cima Tá os dois em cima Que que é isso, cara? Acabou bala aqui Tá até comigo, hein Os dois Não cai mais pra passar nesses buracos, é a doze, minha Ganhei duas assistências, hein Me senti com doze anos agora, minha mãe vindo mostrar o que que eu faço pras tias, velho Era aqui atrás dessa casa aqui, eu acho Ah, tem um aqui Tem mais A arma é muito roubada, credo Procurando cura, putz, sem cura Achei aqui Podia mudar isso pra incentivar a ter mais streamers Não, só streamer grande ganha dinheiro Esse cara aqui Você tem de lá, minha Foi, foi Boa Eu queria roubar a azuca Essa arma é muito legal de jogar Roubada, né? Sim, olha, Lizin Com certeza, mano Smoke aqui, né? Duas smoke Mesmo se tiver amigo grande, vai crescer-se Que as pessoas gostarem da tua live O resto, mais uma que do meu lado, velho Esse cara, mano Tá no campo Eu ia falar, tá no campo Como que é recente O cara na direita Segura o muro O áudio dele tá me bugando, velho Tá escutando o áudio dele O carro desligou, tá? Cuidado Parou aqui, parou aqui os dois carros Devem ter subido pela direita Parai, que skin bonitinha Puxa Mas pela Twitch ou pelo YouTube Cara, o YouTube é outra merda, velho Em frente Todo mundo mirando aqui Ah Meio das costas, mano Meu Deus Meu Deus Olha esse Meu Deus do céu, galera Com as mães de queda Ah, mano, outro cara Ticaracatica Se inscreveu por sete meses Aí tu vai tomar dele, eu acho Tá puxando os de cima Só a décima Ah, cancelei teu kit Boa Boa Tá pela direita Aqui embaixo O cara deve estar aqui, mano O cara deve estar aqui, mano Espalhe, pena saiu da... Tá aqui na frente aqui, ó Pena saiu da Sílvia Eu pinguei agora Ok, um Não A pedra? Essa pedra aqui Essa pedra aqui tem um Tá, tô indo puxar lá Ele não atrasa essa árvore gigante Pra as árvores do meu ping Mano, tá Alguma coisa bugatou 80 FPS, mano Vou subir aqui no ping Tem gente Não sei se é em cima, mano Acho que é em cima Ou embaixo Mas tem Aqui em cima Aqui em cima O outro tá vindo Embaixo tem Embaixo tem Embaixo Tá subindo esse carro, mano Boa O mapa tá lagado mesmo O chat Tá louco, mano Só tem jeito Na City Aqui ainda, mano Claro Acho que na City não Tem só quatro vivo Tem um duo lá pra frente Eu acho que um pra um dos lados aqui Esquerda ou direita Mas tem um duo pra nossa frente Colete 3 Full e uma mochila 3 Aqui no drop Pato E um capa 2 Full também Para correr no meu ping ali Levando o peito dele Tá sanduichado, mano Um dos caras se atropelou O cara tá muito armado ali Tô zero smoke Assim, mano Ela tá de AW O que é isso? Joga pra cima deles, mano A gente tem que matar esses caras Sempre pro lado deles também Só vai, faz nade No, aqui atrás da pedra É, bem na pedra Tão tomando costa, eu acho Tem uma Ok, mais um Pô, só os outros dois agora É, nossa Ok Eu sabia que tinha um aqui, velho Lembra que eu marquei ali? Ah, do braço, mano Na planta aqui na frente Acho que aqui, ó Aonde? Pinta pra nós Ah, vi lá atrás, ó Tentar matar ele pulando Calma, calma Tá do outro lado da rua Tentar matar ele pulando Tô muito matando Tentar matar ele pulando Vambora Agora vai pro YouTube Senão eu não ia Valeu, Diogo É, rapaziada É a playzinha de YouTube Pulante no final E é isso Deixa o like Se inscreve no canal Playzinha de Natal aí, ó Não sei quando é que vai ser postado Mas é isso Vamos juntos Segue nós na Twitch Live todos os dias A partir das duas horas Fala, rapaziada Não fecha o vídeo ainda Que eu vou falar sobre o Creator Code O Creator Code me ajuda muito E é de graça Vocês podem estar me apoiando aí Vou estar mostrando aqui Como é que faz Então bora lá Aí, rapaziada Aqui é a tela Menu do Creator Code Vai ser o primeiro link Na descrição Não tá registrando a conta de vocês Com o Facebook Google Ou Steam Tá? Eu vou entrar com o Facebook aqui Após entrar aqui, rapaziada Vocês vão estar vinculando A conta de vocês com a Steam Só clicar aqui em vincular E vincular Se tu joga no Xbox Ou no Playstation Pode vincular aqui também Beleza? Após vincular isso Vocês vão vir em Programa de valorização De criadores E aqui tá o segredo, rapaziada É só digitar Frog Vai aparecer Frogman1 Clica em enviar E voilá Vocês vão estar me apoiando Dentro do PUBG Isso não demora nem um minutinho É muito rápido E vocês me ajudam muito Beleza? Então, vamos juntos Fiquem com Deus Forte abraço Deixa o like aí no vídeo E comenta Tchau 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 Tchau